A Unidade Brasileira de Pneumologia está iniciando uma campanha nacional com apoio da GSK. Essa campanha, Escute Seu Pulmão, é uma campanha que traz para o paciente a informação que ele precisa ouvir sobre tudo que o pulmão lhe tem dizendo e que ele não percebe o que é. Com isso, nós esperamos que todos os nossos pacientes se aproximem mais e conheçam seus pulmões um pouco melhor. E com isso, ele conhecendo o pulmão um pouco melhor, ele procure mais precocemente. Os colegas pneumologistas de todo o Brasil para fazerem o tratamento correto. Todas as doenças pulmonares são tratáveis, todas elas são passíveis de tratamento de melhoria de qualidade de vida. É com esse objetivo que a GSK e a Sociedade Brasileira estão lançando essa campanha. A campanha da GSK está nos apoiando financeiramente para a distribuição da campanha, porém todo o conteúdo científico da campanha é exclusivo da Sociedade Brasileira, feito por nossos especialistas. Obrigado. Obrigado.